E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Tu nunca vai ser fit, quando o Breno tem seu maré, sempre esse mit, eu não aguento por isso que eu faço show, não tenho flow de Detroit, amigo, eu só tenho flow, não importa a base, me parto MC, eu sou Kami, Kasi, mato depois, vou rir, eu rimbo na fase, eu vim te destruir, porque eu não quero o Detroit, meu rap é pra consumir. Meu rap também, mano, é pra consumir, só que calma na minha frente, agora você vai sumir, sem só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó, vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor, isso é só, isso é foda, mas calma porque é minha dima, agora te incomoda, esse é o aluno, esse é o sensei, vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei. Tá passado, não sei, se você entendeu, você, sai que é goado, fure, do que eu digo, não tá improvisado, chega desde que só que ele já ficou saturado. Uou, esse é o clima, legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima, mano, tem maldade e começa a rimar, o JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar. Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia, não faço o melhor flow, eu trago a melhor ideia, você não entendeu, sua rima é rara, esse é o pelo do melhor flow, mas esse é o clã de outros caras. Calma que eu já vou fazê-la, a rim é boa que você encará, só que sem maldade hoje eu faço aqui uma improvisada, você faz o cloto, já é luca, já ganhei semana, eu posso falar. 1,2,1,3,2,1, mas é nesse momento que cê se atrapalha, por isso que eu digo que cê é um equipe de navalha, sabe que eu digo e repito que cê tá dando Фda? O flow daquele puto no que faz ganhar batalha Faz a rima, faz Cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Cê é menos e começa a rimar e treina mais Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Então eu vou ter que amassar, tá ligado que cê tá no caminho Não vai ter como cê passar, que eu vou te bater, é no sapatinho Chegou naquele final, não vai ter como, vai apanhar pro gordinho Quando eu amassar sua mente, cê vai fazer o que? Vai fazer pro flowzinho Eu não ligo pra nada, eu vou te atropelar Eu só mando rajada, deixa a nota empilhada pra depois gastar Tá ligado, eu te bato, não vai ter como o que você fazer Acelera, te bato devagar e seco, sem correr Sem correr, tudo bem meu parceiro, cê sabe que eu vou na fé Se fuder, se eu faço flowzinho é liberdade de expressão, eu faço o que eu quiser Pode queimar, não é então, você vai escutar Até porque cê não veio bater, na minha frente veio apanhar Vamos aqui, você não encontro que empina, só que você tá morto Até porque o que eu empilho, não é mata, é corpo Por isso que agora, cê não entende, que é sem suporte Já matem o monstro da let, é a vez do monstro da morte Esse cê não vai matar, é bom se acordar, se ponha no seu lugar Eu quero ter uma nota, faço elas pra empilhar Você empilha a corpo, é a polícia militar Polícia militar militar, é sério, vai pra bala Cê não tá na batalha, não joga corpo na bala Aê parceiro, cê tá falando aliado O último irmão que falou isso pra mim foi ser cobrado Mas não tem como cobrar quem tá certo Então cê vai se calar, na rima Eu não te mando pra bala Sou um guerreiro da guerra, te mando pra Valhalla Eu vou dar pra Valhalla E lá dentro de a cana, com certeza é bala Parceiro, você não entende, por isso que é seu legado Você que não me surpreende, dentro desse solto cê dorme e cê fica deitado Só porque eu não quis levantar Porque eu vou te bater deitado, eu consigo te bater de lá Tá suave, você tá ligado que eu não sou concorrente Você me bate com a perna, com os braços, eu te bato com a força da mente Que rima porra e macabra Você com a força da mente, eu faço consciente, bato com as palavras Só que você não entende, por isso que é incrível Eu sei diferença de nível, mas amo o que eu faço, então faço o possível Palmas do número 9 Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio Deixa o like, se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu vou rimar contra o cria Tô ligado que você vem lá da periferia Mas cê tá ligado, eu não faço apologia Nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria Então tá suave, eu vou bater no magão Sou peso pesado, cê nem aguenta o cinturão E tá ligado, eu vim te tirar da vibe Hoje o adesano é a apanha pro que você faz Não entendo de UFC, eu faço rap Sem maldade nesse assunto, vai se fuder Gordão, eu posso ter seu peso pena Mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema Nós não temos o mesmo peso ou a categoria Irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia Não precisa ter nível, muito menos equiparado Eu faço o que eu quero correndo e você parado Meu Deus, não tá ligado que eu tô na linha Veio me responder, só que o gancho foi com gracinha Acorda pra vida, seu vacilão Rima sério comigo que eu não sou o tubarão Meu cu, eu te perguntei Eu não tô nem azul Você que acha que é um malandrão Eu rimo sério, eu rimo brincando É o meu jeito, cuzão Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço E tá ligado que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada Você só dá uma ênfase No final das palavras, achar que é o cara que se treme Sem maldade, pai Eu vim pra fazer, valeu, suor Tudo que você faz que é bom Pode pá que eu sou melhor O básico é o primeiro jogo de reclamar Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar Parceiro, demorou, pode pá Entrega que nem eu Quem sabe é assim que cê vai ganhar Não, eu não quero entregar que nem você Porque eu não vim pra ser clichê Muito menos pra ser uma cópia Foda-se o bate, também foda-se você Cada um na sua caminhada Eu tô fazendo a minha própria Você falou que tem respira, tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque vence a foda Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que cê vence Vem cá, já tá correndo, respirar Alebra e se cansa A tarta lugar vence Só que o Kante tá sempre retirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre retirando O Kante tem um trem pulmão Aê! Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se a ligar do meu parceiro E quando você rima Você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Meu mano, que se regressa Sem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa E aí Tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Com mim, eu tomo uma xígara de chá E aí Tá ligado, meu rima aqui instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá maçando Seu carnal Até porque rima no você Rima mal Com certeza você tem Casa no instrumental Pra seguir na morte com uma coisa Hoje eu expresso Pra meia noite É pro teu funeral Vai, é pro teu funeral É pro teu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô organizado Então no meu enterro Onde vai ter um show Lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prado em cima Do caixão É pequeno então Volta de régua então E você vai ter um som Não testa o meu ser Irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no F É de caderno Se você subir Tima do meu caixão Ai sim Eu morro rapidinho Pro inferno Vai ter amassado No improvisado Fala nada colado Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Vamos Faça você a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida Mano não tem volume Não esquece Que a vaca Que você atira Ela tem dois cume Só que é diferente mano Tudo que eu faço No instrumental Eu já fui Se uma MC Boa O João Sou um MC Excepcional Isso é pra você Quer rir Então toma A vaca tem dois cume Cante e amor Minha mãe Tem duas goma É pra você Vem ver Na verdade Eu que o alto É bom Com a sua pata E não tem um pescoço Depois faço Manteiga A minha mãe Ainda não tem uma goma Só que você sabe Que isso se tua Antes de eu dar Uma mansão pra ela Eu aprendi Que minha casa É a rua É bem diferente Isso Por isso que eu digo Na função A sua fé Que mostrou Em suas gomas E que a decisão Que vive no papelão Vive no papelão Sabe bem Que eu prossigo Claro que a casa É a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu vela Claro que a casa É a rua Eu sempre respeito em ela Eu sou super animado E esse daqui Que é o abrigo Esse cara Na minha frente Quer me poçar De castigo Só que no final De tudo Esse daqui É o andarilho Ei, Apolo Desculpa Hoje Você não tem pai Valgar pro filho Tô de pau Você nem casa Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha Pra casa Leva a folhinha Pra casa Do set up Do começo ao fim De todos os filhos Que eu tenho Você é a última Primeira outra vir Não Eu não sou sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou da sua família Leva a folhinha Pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai É o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas a tanto lugar Eu não vou Você sabe que eu faço a viva Que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que hora hein família Não merece uma palma não Obrigado de coração mesmo A todos Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rima Solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Solo HD Aqui Aqui Rima Solo HD Rima Solo HD